Vem para a bomba. Música e granada. Flação de bomba. Fio na caixa. Vem, vem aí, galerinha. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Granada. Fico 10 horas olhando a posição, não vem ninguém. Fio na caixa. Flação de bomba. Fala com nada. Fumaça neles. Música e granada. Caralho, me papou 5k. Mas, ô moleque calvo. Música e granada. E aí E aí e os 90 nós 90 90 é um tiro garotão tá base garotão um tiro um tiro tiro um tiro meu príncipe base meu príncipe ou meu lindo aí obrigado jesus é isso que isso que isso que virou membro sub não sei o ganho 9 muito obrigado pelo membro aí tiver continha aí platina o cara se matou literalmente aqui Ah, ele tá aqui em cima da caixa O time do cara tá dando bomb Último some, menos 90 ainda Olha isso, cara, já tá dando B, velho Ah, oi, velho Ah, vai se... Tobi tem, cortou Mas já já o membro do canal vai vir jogar Ai, que ódio, mano Não acredito que eu perdi pra esse cara de 9A, velho De verdade mesmo, não acredito, cara Perdi a escolete De raiva, cara O Rouganinho, tá aí o Rouganinho? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Ok, move out Morte, bomba Lançada Tem água Morreu Morte, ponte, ponte Morte 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 Nada Água Passou um ponte, passou um ponte Água, passou um ponte Água, passou um ponte Água Tem água também Matei água Tem água também Matei água Matei já Tentei 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 Caralho, cara O Churago aí Não tem que ver, cara Que isso, velho Tem uma tia Queria só essa noção Rafael, é mais você prestar atenção no minimapa, tá ligado? Você entendeu o jogo, mano Quer ver, ó Vou jogar mutado sem ouvir os caras, ó Ó, já vim aqui e vi que não tem ninguém Virei, ó Já vi dois águas Já sei que como Não vai ser rushar, manja Aquele ali era o C4 Como é que eu sei? Por causa do bagulhinho preto na perna dele Já sei que tem um aqui na escada do B E tem um lá no fundo do B Por quê? Porque eu também olhei lá Já tem um cara do meu minimapa avançado Aqui na base dos caras Ou seja Ou esse cara tá água Ou ele tá aqui no corredor do B Tá ligado? Tipo, não tem erro, mano Olha lá, ó Entendeu? Tipo Não tem muito erro É só você ir prestando atenção no jogo No minimapa, tá ligado? Ah, ah Smoking grenade É uma coisa aqui, ó Já matei 3B Qual a possibilidade de ter um quarto? Quer dizer, matei 3A Qual a possibilidade de ter quatro, tá ligado? Muito pouca Então eu sei que esse cara tá B Se não tiver B, ele tá pra base Caiu Dois águas Dois águas Caídas já É... Corredor A Corredor A Corredor A Corredor A Corredor A Matei já Tem B, tem B Vou bangar B Base B Ficou cego As quatro Uma capa de cop 21 só, cara Tá os dois, tá os dois Trem, um água, água, água Não, trem, 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 trem Ai, caramba Ah, me tem matado esse cara Trem, um água, 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 água Tchau.